O CPE de Trindade estourou laboratórios de drogas em duas cidades do interior. Vamos saber que cidades são essas? Com o tenente Luciane Ferreira, que está ao vivo aqui conosco. Tenente, conta pra gente como é que foi essa história, hein? Bom dia. Foram duas ocorrências, uma delas sendo na cidade de Trindade, onde foi detido um autor, já autuado com tráfico de drogas, com passagens por receptação. Na casa dele havia um laboratório para produção, refino e embalo do entorpecente, que seria distribuído aqui na cidade de Trindade e região do circo vizinho. Lá também foi encontrada uma prensa, dois quilos de pasta básica e apetreta para o tráfico. A casa era um tipo de moradia para o laboratório de refino de entorpecente. A outra ocorrência era a cidade de Abadia. Lá foram encontradas duas prensas hidráulicas, quase meio quilo de cocaína, pronta para ser embalada. Além disso, o apetreta para poder preparar a droga. Na cidade de Abadia também, o tenente, além dessa apreensão, alguma pessoa foi presa? Foi preso duas pessoas. Um que tinha nenhuma residência no laboratório e um que o ajudava a produzir esse entorpecente também. Tenente, a polícia chegou como a esse local? Eu imagino que sim, tem uma investigação por parte da polícia, mas eu quero destacar também que muitas vezes algum morador que suspeite de uma movimentação estranha num comércio, numa casa, pode ajudar nesse trabalho da polícia. Já que, por exemplo, nesses casos, esses laboratórios, digamos assim, de drogas, eles tinham sido montados dentro de casas. Então, a polícia muitas vezes consegue chegar por meio de denúncia anônima. Muito bem. O serviço da polícia militar, da inteligência, é muito eficaz. E tem seus modos de trabalhar e conseguir chegar até esse pessoal que utiliza suas residências. Então, a polícia militar está bem evoluída com relação a esse serviço de inteligência e tem atuado eficaz em poder combater esse tipo de crime. Obrigada, tenente. Eu parabenizo a equipe de vocês pelo trabalho. Parabenizo pela ação que foi realizada, que tira de circulação essa quantidade de drogas e também, claro, prende essas pessoas que estão ligadas a esse crime do tráfico de drogas. Como o tenente disse, a polícia está sempre à frente da bandidagem, por mais que a bandidagem ache que muitas vezes leva a melhor, é uma questão de tempo. A polícia coloca as mãos e a casa de todo mundo cai. Mas é muito importante também que a população colabore, sempre que suspeitar de qualquer situação estranha. Tenente, mais uma vez, obrigada. Boa semana para vocês, bom trabalho para vocês, viu? Nós que agradecemos. A polícia agradece. A CP também agradece e se coloca à disposição.